A jogadora de vôlei Ellen Braga está passando uma temporada de férias em Jacutinga e na tarde desta quarta-feira dia 5 ela ministrou um encontro com os alunos da escolinha de vôleibol da Prefeitura Municipal de Jacutinga. O encontro foi no ginásio de esporte Alderige Grossi. A atleta estava acompanhada de sua família e conversou com os alunos da escolinha de vôlei que é mantida pela Prefeitura, onde sorteou uniformes para os alunos e falou de sua carreira, dando incentivo para quem está começando nesta modalidade esportiva. Também estavam presentes o vereador Panizzolo, o vice-prefeito Toninho Roque e servidores do Departamento de Esporte. Ellen é filha de Jacutinga e sua família mora no Instituto Bíblico Peniel, de onde Ellen cresceu e começou a jogar. Depois ela passou por vários clubes brasileiros e chegou à seleção Canarinho. Ellen teve uma carreira vitoriosa pelos clubes por onde passou e na seleção foi bronze em Omaha nos Estados Unidos em 2015, foi ouro em Montrealx na Suíça em 2013, ouro em Alassio na Itália em 2013 e ouro em Wuhan na China em 2019 pelos Jogos Mundiais Militares. Na última temporada de Ellen, ela estava jogando na Polônia pelo time do Radon Carradon. Depois das férias, ela vai decidir quais caminhos a seguir. Até então, existem propostas de várias equipes aguardando a sua decisão. Já estou há um bom tempo nesse mundo do voleibol, atuando profissionalmente. Já joguei em clubes aqui no Brasil, Pinheiro, já joguei no SESI, Praia Clube, no Osasco. E há um tempo estou atuando lá fora, joguei na Turquia, Itália e agora o último ano eu estava na Polônia. Então, faz 15 anos que eu jogo voleibol, então faz um bom tempo aí e passei por esses clubes. Como é que foi a sua experiência na Seleção? Qual tempo você jogou lá? Joguei na Seleção durante uns 3 anos, mais ou menos. Ah, é sempre muito bom estar na Nacional e todo aquele clima, jogar fora também, os campeonatos que a gente disputa lá fora. Foram momentos muito legais na minha vida, que ficaram guardados para sempre. Mas, assim, ali você abdica de muitas coisas e, naquela época ali, eu acho que eu não estava tão preparada para abdicar de tantas coisas, mas eu tenho muito orgulho de ter participado da Seleção Brasileira por alguns anos. Na Seleção, você participou de vários campeonatos. Sinta esses campeonatos para a gente, você foi campeã de novo. Sim. A gente participava do Montreux, que era na Suíça, a gente ganhava sempre, assim, o Brasil. Hoje ele não existe mais. E no Grand Prix também. A gente ficou em segundo e depois, em outro ano, a gente ficou em primeiro, que hoje é a VNL. O pessoal está jogando até agora, vai ser as finais nos Estados Unidos. Então, foram campeonatos bons. Se eu não me engano, foram esses, sul-americano também. E, geralmente, o Brasil, naquela época e ainda hoje, costumava vencer bastante. Espero que continue vencendo. Então, a gente ganhou alguns campeonatos ali. Saini. O objetivo seu de estar visitando Jacutinga hoje. Então, em Jacutinga é a cidade da minha família, na verdade, dos meus pais, do meu irmão, do Timóteo. Então, eu tenho um amor muito grande por aqui e eu sempre volto nas férias e quero ficar aqui nas férias. Ninguém entende nada. Fala, é, mas já viajou pelo mundo inteiro e quer voltar para Jacutinga? Assim, eu quero voltar para Jacutinga. Eu amo demais daqui. Amo demais daqui. Então, eu estou passando as férias e aproveitei para vir aqui, ver o pessoal do vôlei, que foi onde eu comecei. Comecei na quadra do vôlei ali de areia de Peniel e aqui na quadra, aqui com o pessoal no projeto aqui de Jacutinga, que tinha 12 anos, a primeira vez que eu vim jogar aqui nessa quadra. Então, estou matando a saudade. Hoje eu trouxe alguns uniformes meus que eu achei lá em casa, que eu trouxe de fora. Vou fazer um sorteio para dar para as meninas, vamos ver se elas vão gostar, se elas vão ficar com vergonha de perguntar as coisas para mim também. Para os meninos também. Ver o que, como é que vai ser esse, ver o projeto de perto, né? E dar esse ânimo, é um bate-papo, sendo muito para as meninas e para os meninos, se eles, quem sabe a gente também não tira alguém aí para fora profissionalmente no vôlei, né? Que é super importante esse projeto, ter esse esporte, o esporte sendo feito esse trabalho aqui em Jacutinga, é super importante. Você enxerga talentos que possam sair da nossa cidade, como você saiu? Claro que pode, com certeza, gente. Tem que, se tiver ali, desde pequenininho, o Zé do Bejo estava falando comigo, menino de 9 anos, uma menina de 6 anos que já tem uma noção, mas não precisa nem ser tão alta assim. Você tem outros lugares no vôlei para jogar, como o Líbero e tudo mais, pode ser baixinha, não tem problema. Então, se desde cedo a gente for ensinado a criar amor, paixão e tudo mais, o vôlei é um esporte que o pessoal ama demais. Então, acho que tem muito aí a crescer e eu vi muita gente ali, então estou bem feliz que, acho que esse projeto vai longe. O esporte, eles começam com criança, olha o benefício que traz o esporte. De repente, no meio dessas crianças aí, desponta, um, dois, três, por aí. Você vê, a Edson começou aqui em 2004, você vê, ela já está em vários países participando desse esporte que ela faz. E hoje, esse movimento que teve aqui, serviu de incentivo para essas crianças aqui, né? E muitos deles podem chegar onde ela chegou. Quero dar os parabéns para elas, né? Ter vindo aqui, agradecer, incentivar as nossas crianças e agradecer aos familiares delas também. E muito orgulho para nós, para nós, Joptingense, que ela saiu daqui e é daqui de Joptinga, né? O prefeito está com outro compromisso, eu estou aqui representando ele. É para você ver que valor que é, que recompensa que a gente tem, que a prefeitura tem, que é uma enorme recompensa, investir no esporte, né? O esporte, o esporte tira as crianças da rua, o esporte é saúde, o esporte é benefício. O esporte é uma coisa muito boa, eles aprendem, eles aprendem só que é bom, não é? Eles não ficam na rua, esses amiguinhos deles são tudo de família, de gente boa. Então, é isso aí. Então, o esporte traz coisa muito boa para eles e para nós também, a gente fica muito feliz de a gente poder participar desse evento, dessas pessoas tão maravilhosas que, de repente, essas crianças aí, você viu, ela foi parar lá para a seleção. E muitos que estavam aqui hoje, hoje acontecia a mesma coisa, né? Então, parabéns a todos, obrigado a você e um abraço a todos. Lembrando que o prefeito Araújo não pôde estar presente nesta recepção e o vice-prefeito Toninho Roque esteve representando o prefeito.